Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo, galera, se liga no que acabou de chegar aqui. Mais uma Boxcar Club, galera. Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com os amigos, rapaziada. Inclusive, se vocês não viram o vídeo passado, se trata de vale a pena ou não comprar uma miniatura premium. Tá ali o negócio que eu gravei, né, rapaziada? Inclusive, tá até a caixinha aqui da miniatura premium que eu comprei. E hoje é o vídeo de Boxcar Club Unboxing, rapaziada. O tema desse mês, a gente já pode ver aqui, que é Nürburgring. Como vocês podem ver aqui, eles vêm de Nürburgring, logo Car Club, aqui dados de recebimento, uma linha preta, logo Car Club e mais nada embaixo. Confesso que essa box tá pesada, deve tá pesando cerca de umas 300 gramas. Infelizmente, não tô com a minha balança hoje aqui, rapaziada, porém, vamos abrir aqui. Possivelmente de 300 a 500 gramas. Esse aqui é o tema do mês de novembro, né, rapaziada? Vamos deixar aqui de canto e vamos ver aqui. Nürburgring, novembro 2023. Cupom de desconto. Arroba Boxcar Club. 25% de desconto, cupom número 25. Rapaziada, lembrando, a primeira pessoa que correr lá e usar esse cupom vai conseguir o desconto, beleza? Rapaziada, então seja rápido e garanta logo seu desconto. Vamos deixar aqui de lado. Vamos fazer assim, igual a gente tava fazendo nos últimos vídeos. Aí, caixa vazia. Deixar de lado aqui. Opa, já vi aqui o que se trata desse peso todo da box. Vamos puxar aqui. Esse aqui é o quê? Lava-altos da Tec Brilho. Detergente, eu tava precisando, hein? 2 em 1, limpeza e brilho. Conteúdo 500ml. Fórmula concentrada. Você queria ser diluído em água, né? A gente bem faz diluição em um balde, sendo que 50ml e 1 quarto de copo americano. Legal. Lava-carro. Shampoo automotivo, né? Detergente automotivo. Vou deixar aqui de lado. Vamos ver o que mais tem. Opa! Little 3zinha. Little 3zinha com a logo da Car Club. Aromatizante. O que mais que tem? Opa! Aqui, ó. Os adesivos. Adesivo com a logo da Car Club. Nürburgring. Adesivinho legal. Vamos pro pôster aqui agora. Aqui já não tem mais nada. Gostei desse adesivo também. Mas esse aqui a gente sempre joga no lixo, que não dá pra usar, infelizmente. Nossa, da hora o pôster, hein? Ah, véi. Veio manchado. Porra, que pena esse aqui. Eu queria enquadrar, cara. Pôsterzinho. Mostra todos os detalhes da pista, né? É uma das pistas mais longas e desafiadoras do mundo. Peraí que apareceu o aviso aqui do celular. Peraí. Aí, rapaziada. Aqui é tudo ao vivo mesmo. Tá. Os recordes são 6,48. Abaixem. 6,48. Num SR8. SR8. Uma Porsche 918 Spyder fez 6,57. Nissan GTR fez 7,8. Tá. Ela tem 20 quilômetros. 73 curvas. O ponto mais alto tem 620 metros. Ponto mais baixo, 320. Fatalidade em sessões turísticas, de 3 a 12 por ano. Fatalidade em corridas, 72. Vídeo de acidentes no YouTube, mais de 7 mil. A pista está localizada na cidade de Nürburgring, no estado da Romênia, palatinado na Alemanha. O circuito é dividido em diversos setores. O original é chamado de Ponto Norte. O Nord Schelfel foi constituído nos anos 20 e é conhecido como o Inferno Verde. Sua grandiosa extensão. Pela sua grandiosa extensão. Nossa, me buguei agora. Outro setor conhecido é o GP Streck, chamado de Nürburgring GP. É um circuito menor, construído em 83 para competições internacionais de larga escala. Por fim, os outros setores incluem Schatzleif, Zielsleif, Beton Schäfli. Não sei falar esses nomes alemão aí, rapaziada. O circuito de Nordschleif ficou famoso por postos de 20 km de extensão e é composto por 73 curvas. Muitas delas em ângulos fechados e com baixa visibilidade. O grande percurso lembra as famosas Autobahn, as estradas alemãs de gigantesca extensão e sem limites de velocidade. Top demais, rapaziada, esse pôster. E olha, pensei que era outra coisa, mas aqui já é a camiseta. Pedi tamanho G, como vocês podem ver aí, rapaziada. Nossa, parece que essa já veio pequena esse mês. Aqui, vamos ver o que tem na camiseta. Aqui, ó, tem o detalhe do formato da pista. Inauguração 1927, curva 154, mas aqui fala 73, então não dá pra entender. Comprimento da pista 20.8. Não entendi agora, 154 curvas ou 73 curvas? Nürburgring, Nürburgring, Alemanha. Da hora, a camisetinha é preta, como eu gosto. Camiseta premium, né, rapaziada? Mas e isso, rapaziada? O que vocês acharam do box desse mês? Veio dois adesivos. Cadê o outro adesivo? Esse aqui vai até pro Vectros, hein? Vectroso da Opel Vauxhall, né, galera? Logo, logo vai ser vídeo do projetinho no canal. Um aromatizante, o pôster, o cardzinho do mês, o pôster, um detergente automotivo e a camiseta. Beleza, rapaziada? Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. Me segue lá no Instagram, que tá aparecendo aí na tela, beleza, rapaziada? Em cima do meu dedo. Compartilha o vídeo com os amigos e comenta aí o que vocês acharam dessa box. Beleza, rapaziada? O vídeo foi esse. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Fui!